Na valente terra nordestina Desde que comecei a ler temas relacionados ao ciclo do cangaço, a sua figura maior, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e a história do Nordeste no início do século XX. Um local em especial me chamava a atenção pelas repetidas referências existentes em inúmeros livros. Comento sobre uma antiga propriedade denominada Abóbora, localizada na zona rural do município de Serra Talhada, próximo à fronteira com a Paraíba e não muito distante das cidades pernambucanas de Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco de sua história. Uma rica propriedade, quem segue pela sinuosa Rodovia Estadual Pernambucana, a 365, que liga as cidades de Serra Talhada a Triunfo, antes de subir em direção à povoação de Jatiuca e às sedes dos municípios de Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo, percebe que está em vale cercado de altas serras, que dão uma beleza singular à região. Através de umas destas elevações se encontra a Fazenda Abóbora. Até hoje esta fazenda chama a atenção pelas suas dimensões. Segundo relatos na região, suas terras fazem parte de áreas territoriais de três municípios pernambucanos. Aparentemente, no passado, a área era muito maior. Ali eram criadas grandes quantidades de cabeças de gado, havia vastas plantações de algodão, engenho de rapadura e se produziam muitas outras coisas que geravam recursos. No lugar, existem dois riachos, o Riacho Abóbora e o Riacho da Laje, que abastecem de forma positiva a gleba. Com tais dimensões e circulação de riqueza, no passado o lugar era ponto de partida de muitos que faziam negócios na região e transportavam mercadorias em lombo de animais, os antigos amocreves. No lugar, estes transportadores do passado eram recebidos pelo coronel Marçal Florentino Diniz, que junto com seu irmão Manuel, dividia o mando na propriedade. Informações apontam que Virgulifeira da Silva quando ainda trabalhava como amocreve, realizou junto com seu pai e seus irmãos vários transportes de mercadorias entre as regiões de Vila Bela, sua cidade natal, atual Serra Talhada e Triunfo. Certamente, em alguma ocasião, o jovem amocreve teve a oportunidade de conhecer a fazenda do coronel Marçal e de seu irmão Manuel. Além destes, o amocreve da família Ferreira conheceu o impetuoso filho do fazendeiro Marçal, Marco Lino Pereira Diniz. Chefe de bando inteligente perpicaz, Lampião buscava antes do confronto o apoio e as parcerias com os antigos proprietários rurais e assim agiu junto aos donos da fazenda abóbora. Após assumir a chefia efetiva de seu bando, depois da partida de seu antigo chefe, o mítico cangaceiro Sr. Pereira, Lampião frequentou em várias ocasiões as terras da abóbora, onde o respeito do chefe e dos seus cangaceiros pelo lugar estava em primeiro lugar. Rodrigues de Carvalho, autor do livro Serrote Preto, Conta que ocorreu uma intensa e positiva relação de amizade entre Lampião e a família Diniz, principalmente com o jovem e pretencioso Dr. Marcolino Diniz, que chegou a cursar durante algum tempo a faculdade de Direito em Recife, mas não concluiu. Esta relação ambígua de amizade entre ricos membros da elite agrária da região e o fascínora Lampião foi posta à prova em duas ocasiões. A primeira no dia 30 de dezembro de 1923, quando Marcolino Diniz é preso pelo assassinato do juiz de Direito Ulisses Vanderlei, em um clube de triunfo. Marçal solicita apoio de Lampião para tirar Marcolino da cadeia, se necessário à força. Juntos vão acompanhados de um grupo que gira em torno de 80 a 100 cangaceiros armados. Não houve reação. A segunda ocorreu no mês de março do ano seguinte. Após o episódio do ferimento do pé de Lampião na Lagoa Vieira e o posterior ataque policial na Serra das Panelas, onde o ferimento de Lampião voltou a abrir e quase gangrenar, é a família Diniz que parte em socorro do cangaceiro. Marçal e Marcolino cederam apoio logístico para sua proteção, também transporte, medicamentos e uma plena recuperação com o acompanhamento dos médicos José Lúcio Cordeiro de Lima, de Triunfo, e Severino Diniz, da cidade paraibana de Princesa. Sem este decisivo apoio, certamente seria o fim do rei do cangaço. Foi igualmente na propriedade abóbora que Lampião conheceu Sabino Gomes de Góes, também conhecido como Sabino das Abóboras. Frederico Pernambucano de Mello, autor do livro Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil, informa que Sabino efetivamente nasceu na fazenda abóbora, sendo filho da união não oficial entre Marçal e uma cozinheira da propriedade. Consta que ele trabalhou primeiramente como tangedor de gado, o que certamente lhe valeu um bom conhecimento geográfico da região. Valente, Sabino foi designado comissário, uma espécie de representante da lei, na região da propriedade abóbora, certamente com anuência e apoio do pai. Organizava bailes e em um deles envolveu-se em um conflito, tendo de seguir para o município paraibano de princesa. Entre 1921 e 1922, acompanhou seu meu irmão Marculino para Cajazeiras, no extremo oeste da Paraíba. Marculino Diniz desfrutava nesta cidade de muito prestígio. Era presidente de clube social, dono de casa comercial, de jornal e tinha franca convivência com a elite local. Sabino, por sua vez, era guarda-costas de Marculino e andava ostensivamente armado. Nesta época, Sabino passou a realizar, nas horas vagas, com um pequeno grupo de homens, pilhagens nas propriedades da região. O autor de Guerreiro do Sol informa que teria sido Sabino que coordenou a vinda do debilitado Lampião para ser tratado pelos médicos José Lúcio Cordeiro de Lima e Severino Diniz. A amizade entre o rei do cangaço e o filho bastardo de Marçal Diniz, nascida na fazenda Abóbora, teria então se consolidado a ponto deste último se juntar a Lampião e seu bando em uma posição de destaque no famoso ataque de cinco dias ao Rio Grande do Norte, ocorrido em junho de 1927. Márcio Cordeiro de Lima e chociaż investe em junho de treinamentos em junho de 1927. 증 em 2017 em 2017 dois 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 Tchau